A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, aí está. Disse que não tinha visto o sapato. Olha, eu juro, filhinha, que não tenho a menor ideia de como veio parar aqui. Eu estava pregando aqueles... Esse sapato é meu. Tinha que ser o Chaves de novo Eu posso saber que Então é o senhor, o palhaço que se diverte jogando sapato na minha testa, não? Não, 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 eu juro pra senhora que não Kiko, não se junte com essa gentalha Sim, mamãe Gentalha, gentalha É tá, tá checa, papai, acalme-se, não fica assim nervoso Olha, não vai terminar de montar essa coisa? Ah, filhinha Por que não pergunta pra aquela velha chata que não quer permitir que se faça um festival na vila? Não, por quê? Porque eu não tenho a mínima vontade E você só me tira essas porcarias de sapato da minha cesta Obrigado Mamãe, então vou ter que avisar o professor Girafales pra que não venha ao festival? O professor Girafales vai vir ao festival? Claro, mamãe E vocês já sabem No próximo programa, neste canal e nessa mesma hora, vejam o festival da boa vizinhança Depressa, senhor Madruguinha, ainda falta muito pra terminar o palanque E aliás, está ficando muito bonito E ai daquele que o interromper Qualquer coisa é nervoso, hein? Sim, sim Jovem, jovem, jovem Depressa, papai, vai terminar o palanque? O que está esperando?